Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vindas de volta aqui ao canal, e você que tá chegando agora, agorinha, seja muito bem-vindas também. Olha só que lindeza, vestido em tricoline, meninas, esse é o vestido Maisa. Vestido Maisa, o tecido é o tricoline, meninas, forrado aí na parte da saia, os botões são funcionais. Tá disponível aqui na Emanuel Magazine, mais esse lançamento pra vocês. É, no inverno a gente fez ele com a manga longa, e agora na primavera-verão, com a manga mais curta. Tem um lastex na cintura, que você pode estar colocando um cinto aí também. Olha só que lindeza, meninas, as cores estão super atuais, disponível até o tamanho 54, tá disponível aqui na Emanuel Magazine pra você. Lembrando que a Emanuel é de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil, olha só quanta lindeza. O vestido Maisa, você consegue usar ele com escarpão, sandália, sapatilha, tênis. Com tênis você vai deixar o look ainda mais casual, com a cara dele ainda mais jovem, meninas, usando ele com tênis. E se você quiser deixar ele um pouco mais elegante, é só fazer como a modelo fez, colocar aí com o escarpão. Olha só, que lindeza, tá disponível pra você aqui na Emanuel Magazine. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal e nos ajudar aí pra que mais mulheres conheçam a Emanuel Magazine, meninas. Deixa um coração também abençoador aí nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho também, meninas. Lembrando que todas vocês que entram em contato, seu número é cadastrado e você consegue aí acompanhar tudo o que acontece aqui na Emanuel Magazine pelos nossos status. As nossas caixinhas saindo, os nossos pacotinhos, os clientes falando. Então, entre em contato conosco e saiba mais. Vestido Maisa. Vestido Maisa.